Barack Obama Pô, Barack Obama? Eu sou um fã de Barack Obama, embora esteja longe Talvez o que ele faça lá nem chegue até aqui o reflexo Mas é muito importante Pra nós negros Temos um homem negro nesse cargo De presidente da maior nação do mundo Presidente dos Estados Unidos Presidente do mundo praticamente, né? Então pra nós é muito importante ver um negrão lá Pode ter certeza que essa mudança Inspira mudanças aqui Pessoas como o Netinho Se elegeram também aqui Então é importante ver os ícones negros Ver os representantes reais do povo negro Atingirem esses postos Pra que eles possam fazer mudanças no mundo É importante Eu acho que ele vai trazer uma mudança Pra história do mundo A eleição dele é um marco pra história do mundo Com certeza a história vai se dividir Em antes de Barack Obama E depois de Barack Obama Pode ter certeza, principalmente O povo negro em todo o mundo Exato E o que é importante para os Afro-brasileiros deste evento? E o que é importante para os Afro-brasileiros deste evento?